Bom dia, família saudável já! Alexandre Coutinho aqui. Errei, né? Bom dia, família saudável já! Hoje nós vamos falar sobre como montar uma refeição emagrecedora em apenas 5 minutos. Olá, meu nome é Alexandre Coutinho, fundador do método de emagrecimento saudável já! E hoje nós vamos dar uma dica para você aí, já iniciar o seu processo de emagrecimento de uma forma bem rápida, simples e direta ao ponto, ok? Quando a gente fala sobre emagrecimento, você não precisa se preocupar em contar caloria, nem controlar a porção, mas de alguma forma você precisa ter uma estratégia para montar o seu prato. O que eu diria para você, como sugestão, é que você pensasse no seu prato em 3 partes, tá bom? 3 partes absolutamente iguais, tá? E nessas partes nós temos que ter 3 tipos de macronutrientes que nós chamamos, que são proteínas em uma parte dela, as gorduras em outra parte dela e os carboidratos, dentro da terceira parte. Então, imagina que a primeira parte do seu prato, o primeiro terço do seu prato, você estaria trabalhando com proteínas, tá? Proteínas de alto valor biológico, carnes, peixes, frangos, ovos, né? São todas proteínas, né? São fontes proteicas. E esse terço, né? Você vai trabalhar com essas proteínas de alto valor biológico. Ovos e carnes, principalmente, tem altíssimo valor biológico. O que significa isso? É que você tem os principais aminoácidos que o corpo precisa, né? Dos essenciais e os não essenciais, tá? Estão todos ali presentes. Isso é um alto valor biológico, tá? No outro terço do seu prato, a gente diria para você incluir as gorduras, tá? Como assim, Alexandre? As gorduras? Sim, muitas vezes nas carnes você já tem gorduras junto delas. Então, uma dica que eu dou para vocês é não retirem as gorduras das carnes, porque já está mais do que provado cientificamente, vou ver até se eu acho o artigo, coloco aí, né? Científico para vocês lerem, para quem quer se aprofundar mais. Gorduras saturadas não fazem nenhum tipo de mal para o seu organismo. Então, sabe aquela gordura da picanha? Deixa ela lá, come. Ela te dá saciedade, ela tem baixo índice glicêmico. Vale a pena você manter essa gordura dentro do seu prato, tá? Você ainda pode colocar outras gorduras, né? Nozes, você pode colocar abacates, você pode colocar azeite e diversas outras fontes de gorduras boas, que fazem bem, naturais, né? Esquecendo gorduras do tipo, gorduras hidrogenadas e gorduras também do tipo trans. Essas duas você tem que eliminar. Agora, essas gorduras naturais, elas podem compor o outro terço do seu prato. E, nos carboidratos, quem não assistiu ainda, está passando um avião aqui, eu espero que dê para você entender. Não vou parar, não. É o seguinte, os carboidratos, eu até fiz um vídeo, deixa eu ver, ditor, ou você põe aqui ou procura aí no canal, tá? É o seguinte, fiz um vídeo falando sobre os bons carboidratos, né? Também carboidratos de baixo índice glicêmico. Então, principalmente legumes, né? Você pode compor esses três terços, tá? Que, realmente, você vai conseguir fazer um prato bacana, seja se você estiver na rua, num restaurante ou no seu dia a dia. Você vai conseguir compor um prato bem interessante, que vai fazer completa e total diferença para você emagrecer, ok? Então, essa é uma dica simples que eu utilizo no meu dia a dia e que me ajuda a emagrecer. E eu espero que ajude você também. Até hoje eu já consegui emagrecer 12 quilos em 8 semanas, 25 quilos após 6 meses e 32 quilos atualmente, me mantendo magro nos últimos 2, 3 anos. E somente o que... isso foi o que me inspirou, realmente, a fazer não só esses vídeos diariamente e ajudar o maior número de pessoas que eu puder, como também fazer um método estruturado com suporte, né? Para poder te ajudar, para poder tirar, realmente, dúvidas bem mais personalizadas através de uma área de membros exclusiva das pessoas que assinam o Método Saudável já. Lógico, com especialistas e tudo mais. Então, se você quer conhecer um pouco mais da minha história, quer saber mais sobre esse programa, entra, né? No link que vai aparecer ou na tela ou na descrição. Vou deixar um link para você conhecer, tá? E também vou deixar... E se quem quiser se inscrever no programa, tá aberto. Começa agora e vem para a Família Saudável já. Vou deixar também um presentinho por aqui, tá? Que é um e-book, né? Um livro digital para você baixar com os top 7 sucos exterminadores de gordura e os meus prediletos são os que eu mais uso no meu dia a dia. E também falo bastante lá sobre detox e várias dicas de emagrecimento para você poder atingir o seu objetivo, tá bom? Então, é isso aí. Me diga uma coisa. Você já... Ao assistir esse vídeo, me comenta aqui embaixo como é que você costuma hoje compor o seu prato, né? Como é que você faz? E se você já começou a utilizar esse tipo de estratégia como eu, funcionou para você, conta um pouco da sua história para mim aqui no comentário que é através da sua participação que eu realmente fico mais motivado e mais feliz de fazer esses vídeos todos os dias. Combinado? Deixa a sua curtida, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder para ajudar de verdade você a ser uma pessoa mais feliz, com a autoestima mais elevada, estar naquela calça jeans apertada que não tem muito tempo. E é isso aí. Vamos ser felizes, minha gente? Estamos aqui para isso, tá bom? Compartilha, curte e até o próximo vídeo. Saudável? Já! Bom dia, família. É o seguinte, hoje nós vamos falar sobre a energia. Energia, como aumentar a sua energia. Tchau, tchau. E aí